Bem-vindos ao nosso guia dos melhores passeios gratuitos em São Paulo. Nesta jornada, vamos explorar alguns dos lugares mais fascinantes e acessíveis que a cidade tem a oferecer. De parques tranquilos a galerias de arte vibrantes, São Paulo é uma metrópole repleta de oportunidades para quem busca experiências enriquecedoras sem gastar nada. Prepare-se para descobrir os tesouros escondidos e as maravilhas culturais que tornam São Paulo uma cidade única e cativante. Sem mais delongas, vamos embarcar nessa aventura. Parque Ibirapuera O Parque Ibirapuera é um dos mais emblemáticos do país. Inaugurado em 1954, foi projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer e pelo paisagista Burli Marques. Com uma área de mais de 1,5 quilômetros quadrados, o parque oferece diversas opções de lazer, como pistas de corrida e caminhada, lagos onde se pode alugar pedalinhos, áreas para piquenique e diversas obras de arte ao ar livre. Está localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana. Beco do Batman Localizado no boêmio bairro da Vila Madalena, o Beco do Batman é uma galeria de arte urbana a céu aberto. Suas paredes são cobertas por murais coloridos e grafites, constantemente renovados por artistas locais e internacionais. É um verdadeiro ponto de encontro para os amantes da arte de rua e um local imperdível para quem visita São Paulo. Está situado na rua Gonçalo Afonso, Vila Madalena. Mirante do Sesc O Mirante do Sesc oferece uma vista deslumbrante da cidade. Localizado na unidade do Sesc Belenzinho, o Mirante é acessível gratuitamente e proporciona uma visão panorâmica dos principais pontos da cidade, incluindo a ponte estaiada e o centro histórico. Está localizado na rua Padre Adelino Mil, Belenzinho. MASP Museu de Arte de São Paulo O MASP, localizado na Avenida Paulista, é um dos mais importantes museus de arte do Brasil. Além de abrigar um vasto acervo de obras de arte, o MASP é famoso por sua arquitetura única, projetada por Lina Bobardi. Nos domingos, a Avenida Paulista se transforma em uma grande área de lazer, com o espaço em frente ao museu sendo ocupado por feiras de artesanato. Apresentações culturais e atividades para toda a família. Está localizado na Avenida Paulista 1578, Bela Vista. Feira da Liberdade A Feira da Liberdade é uma celebração da cultura oriental. Realizada aos finais de semana, a feira oferece uma grande variedade de comidas típicas, artesanato, danças e apresentações culturais. É um excelente local para experimentar novos sabores e conhecer um pouco mais sobre a cultura japonesa e asiática em geral. Está localizada na Praça da Liberdade, Liberdade. Praça do Pôr do Sol Localizada no bairro de Pinheiros, a Praça do Pôr do Sol é um dos melhores pontos da cidade para apreciar o entardecer. Com uma vista privilegiada para o esquiline, a praça se tornou um ponto de encontro popular para amigos e famílias que buscam relaxar e apreciar a paisagem urbana. Está situada na Rua Desembargador Ferreira França, Pinheiros. Centro Cultural São Paulo O Centro Cultural São Paulo oferece uma ampla variedade de atividades culturais e artísticas. Localizado na região da Verdeiro, o CCSP abriga exposições de arte, peças de teatro, concertos, cinema e muito mais. Com entrada gratuita em grande parte das atividades, é um espaço democrático que busca promover o acesso à cultura para todos os públicos. Está localizado na Rua Vergueiro 1000, Paraíso. Parque Vila Lobos O Parque Vila Lobos é um oásis verde na agitada cidade. Com uma extensa área verde, o parque é ideal para atividades ao ar livre, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e piqueniques. Além disso, o parque oferece infraestrutura completa, com quadras esportivas, fly roads, ciclovia e até mesmo um espaço para a prática de arborismo. Está localizado na Avenida Professor Fonseca Rodrigues 2001, Alto de Pinheiros. Biblioteca Mário de Andrade A Biblioteca Mário de Andrade é uma das mais importantes instituições culturais. Localizada no centro da cidade, a biblioteca possui um vasto acervo de livros, periódicos, filmes e documentos raros. Além disso, oferece uma programação cultural diversificada, com palestras, debates, exposições e atividades para todas as idades. Está localizada na Rua da Consolação 94, Centro. Ciclofaixa de Lazer A Ciclofaixa de Lazer é uma iniciativa da Prefeitura que fecha algumas das principais ruas da cidade para carros aos domingos e feriados, transformando-as em espaços de lazer para ciclistas, pedestres e escatistas. Com percursos que passam por pontos turísticos e parques da cidade, a Ciclofaixa é uma ótima maneira de explorar a cidade de uma forma saudável e sustentável. Funciona aos domingos e feriados, das 7 horas às 16 horas. E assim chegamos ao fim desta jornada pelos melhores passeios gratuitos em São Paulo. Esperamos que vocês tenham se inspirado a explorar e desfrutar das riquezas culturais e naturais que a cidade oferece. Lembre-se sempre, a beleza está em todos os cantos, basta abrir os olhos e o coração para vivenciar momentos inesquecíveis. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima aventura!